Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vídeo de hoje vim falar de que? Vitamina C! Só podia ser vitamina C, né? Porque eu sou a rainha da vitamina C. E hoje vamos falar da vitamina C da Nupil, sim! Uma das vitaminas C que vocês já me pediram há muito tempo no canal e consegui essa vitamina C agora aqui pra vocês. Tô testando há alguns dias e vim trazer aqui o que eu achei deste produto, como você deve utilizar da melhor forma e quais são os benefícios dessa belezinha aqui, dessa vitamina C da Nupil, que eu vou mostrar todos os benefícios, quais os benefícios que são bons pra nossa pele, como você deve utilizar. E no final do vídeo, como sempre, vou falar o que eu achei desse produto pra vocês. Creme e vitamina C 10% nano-incupsulado, efeito clareador, uniformiza o tom da pele, firmador, antioxidante, hidratante, reduz rugas e linha de expressão. Eficácia comprovada, testado dermatologicamente e polergênico. Serve para todos os tipos de pele e contém 30 gramas. Em sua fórmula contém o palmitato de ascorbila, que, como já falei aqui umas 10 vezes, é o derivado da vitamina C. Ou seja, nós temos o derivado da vitamina C 10%, que é um percentual muito bom pra gente estar utilizando no nosso dia a dia, porque a vitamina C é muito importante a gente usar ela durante o dia. Por quê? É quando a gente tem o contato com os radicais livres. A vitamina C, no Brasil, ela é mais conhecida como sendo uma vitamina C antioxidante. Ela ajuda contra os radicais livres, quando sai os UVA, UVB, poluição, alteração do clima. Ela faz parte da síntese da formação do colágeno. Ela ajuda na questão da flacidez, do antivelecimento. Ou seja, a vitamina C tem vários benefícios e também ela ajuda no controle da melanina, que, consequentemente, ajuda no clareamento da nossa pele. Então, por isso que é muito importante a gente tentar usar a vitamina C durante o dia. De noite, você fazer outros tratamentos de clareamento, às vezes mais forte que a vitamina C. Então, sempre tente utilizar a vitamina C durante o dia. Não contém parabenos, corantes e não é testado em animais. O creme e vitamina C no Pio possuem uma formulação moderna com vitamina C não encapsulada e estabilizada, que clareia e uniformiza o tom da pele. Qual o seu modo de uso? Após limpar e tonificar, aplique o creme de vitamina C sobre o rosto, pescoço e colo, massageando suavemente com movimentos circulares. O produto pode ser usado pela manhã e à noite. Ela vem nessa embalagem super fofa. E ela é de puppy. O legal é isso porque, conforme você vai utilizando o produto, o produto você consegue utilizar ele até o final. Então, não vai ficar o produto no fundinho da embalagem, porque o produto vai subindo de baixo para cima, por ser pupzinho. Ele é um cremezinho, como ele é. E agora eu vou aplicar no rosto. Tem um cheirinho gostoso, meio herbal, assim. Super fácil de aplicar. Ele tem uma absorção bem rápida. Vendo, conforme eu estou aplicando, ele já está secando. Gosto sempre de aplicar no pescoço, é importante. Não adianta a gente só passar a vitamina C no rosto e deixar de colocar no pescoço. Pronto, final de tarde. Estou com a faixa aqui, gente. É porque meu cabelo está de um jeito que não dá para eu deixar ele solto aqui. O negócio está muito feio. Então, o que a gente faz? A gente coloca a faixa para dar aquela disfarçada, sabe? Ela fica levemente com o vício, mas isso aqui também é a oleosidade da minha pele também, tá? Porque eu tenho a pele mista para oleosa. Então, eu não posso cobrar isso da vitamina C. Só que ela não deixa a pele mais oleosa. Porque o grande problema de vitamina C é isso, deixar mais oleosa, né? Mas a oleosidade aqui é o normal da minha pele, que vocês estão vendo, tá? Pronto, ela já secou e a sensação que a gente fica na pele é que a pele fica bem hidratada e ela fica levemente, mas muito pouco, umectada, tá? Então, ela não fica aquela vitamina C sequinha que você não sente. Mas, para mim, não me incomoda. Ela fica com um leve, leve, mas muito pouco mesmo, vício. Não tem problema algum. É uma vitamina C que eu estou utilizando e estou gostando bastante devido a essa sensação hidratante que ela deixa na nossa pele. Não deixa aquele vício, sabe? Aquela coisa estourada na pele. Então, dá para você usar durante o dia. Porque tem vitamina C que ela dá muito glow. Então, essas que dão muito glow já é para outro tipo de pele. São para peles mais maduras, secas. Aí sim, é o tipo de vitamina C ideal. Essas que dão glow. Essa aqui não. Essa aqui eu amei. Realmente se encaixa para todos os tipos de pele. Essa vitamina C aqui vocês vão encontrar em perfumarias, em drogarias, farmácias ou em sites, numa faixa aí de 50 reais. Eu acho que é um excelente custo-benefício por ela dar todos esses benefícios à nossa pele, de clareamento, ser um antioxidante, ela hidratar a nossa pele. Porque você realmente sente a pele muito hidratada. Uma delícia. E realmente, com o tempo eu senti uma tonificação, a minha pele melhorou, a textura da pele melhorou. Deu um clareamento. Lógico, sempre nós temos que utilizar o quê? O protetor solar. Agora eu vou usar o meu protetor. Geralmente eu utilizo um hidratante, mas como tem hidratantes aqui na sua composição, eu não utilizo o hidratante. Eu já pulo essa etapa e vou para o meu protetor solar de FPS 50 para que a minha pele dê um melhor resultado aí no clareamento da minha pele. E esse é o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês referente a dúvidas desta vitamina C. Se você já comprou essa vitamina C, comenta aí qual foi a sua opinião sobre essa vitamina C, se vocês gostaram assim como eu. e qual produto que vocês querem que eu traga aqui no canal, resenhando aí as novidades e lançamentos. É muito importante a opinião de vocês aqui no canal. Comenta aí. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder as dicas da semana e os lançamentos que eu trago aqui em primeira mão de skincare, quero maquiagem, enfim, tudo que está rolando aí na internet eu sempre trago para o canal. E também me siga no Instagram, porque eu lá dou várias dicas nos stories, nos feeds, enfim, de tudo que vocês imaginarem, skincare, moda, beleza, Netflix, tudo que nós amamos. Espero vocês lá. Vou ficando por aqui. Um beijinho. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.